Fala aí, tudo tranquilo? Mais uma dica das 60 para você ter sucesso como motorista de aplicativo. E a dica de hoje, ela vale ouro, ela vai te economizar dor de cabeça, vai te economizar dinheiro e perda de tempo. Volta e meia alguém esquece alguma coisa dentro do Uber. É celular, é carteira, é chave, é óculos. Volta e meia alguém esquece. E isso gera uma tremenda dor de cabeça quando o motorista não vê na hora. Na sequência ele pega outra corrida e o que às vezes acontece, que pode acabar acontecendo, é de o próximo passageiro passar a mão, levar aquele item esquecido. E aí o circo está armado, você vai ter um problemão, porque vai ficar aquela discussão. Passageiro dizendo que esqueceu no seu carro, você dizendo que não tem nada. Vai gerar um tremendo do estresse, vai gerar um monte de idas e vidas de mensagem, ligações. Então, para evitar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de problema, não custa nada, cara. Sempre que um passageiro desembarcar do seu carro, dê aquela conferida, dá uma olhadinha atrás, dá uma olhada no chão, olha em cima dos bancos. Eu antes mesmo do passageiro desembarcar, eu costumo trabalhar muito à noite. O que eu faço? Passageiro encerrou a viagem, primeira coisa que eu faço. Já acendo a luz, já pergunto, já dá uma olhadinha, vê se não esqueceu nada, dá aquela conferida. Principalmente homem, homem por conta que coloca tudo nos bolsos da calça, acaba caindo, chave, celular. Então, volta e meia o pessoal esquece. Então, dá aquela conferida, alerta o passageiro para ele dar uma olhada. Evita, assim, um bocado de dor de cabeça. Por mais que a Uber hoje já tenha uma taxa de R$15,00 para te ajudar a ir lá devolver, a gente sabe que R$15,00 aí mal paga a gasolina, às vezes no deslocamento, dependendo de onde você tem que ir para devolver aquele item, aquele objeto. Então, para evitar dor de cabeça, confere. Não custa nada, não dói nada. Eu sei que às vezes na correria a gente acaba esquecendo, às vezes quando você está num pique de viagem, uma atrás da outra, você não consegue parar muito tempo, mas terminou a viagem? Acende a luz se for de noite ou de dia, dá aquela olhada, dá aquela conferida. Evita problema para você mesmo, evita dor de cabeça, porque os passageiros esquecem em tudo quanto é lugar, mas ele sempre acha que deixou dentro do Uber. E se ele realmente deixou e o passageiro seguinte roubou, levou, a dor de cabeça, o problema vai ser todo seu. Então, dica simples, dica rápida para ajudar você, só conferir. Está gostando da playlist? Está gostando da série? Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tem muita gente aí precisando daquela levantada, daquela melhorada na nota, compartilha aí com todo mundo, compartilha esses vídeos, essa playlist para ajudar mais gente. Vamos contribuir aí para que os motoristas melhorem, a qualidade melhore e o serviço só tem a ganhar, você só tem a ganhar, ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL